Esse é o canal de Suez. Estamos entrando, há meia hora entramos nesse canal de Suez, só que estava muito, o tempo muito fechado, que está abrindo, o tempo está abrindo, já dá para ver alguma coisa. Para ver a cidade ali, a residência. Aqui nós vamos no sentido Jordânia. Estamos no segundo dia de navegação, que saímos de Creta e não, saímos de Jerusalém. Creta foi antes. Saímos de Jerusalém, estamos navegando no segundo dia, vamos navegar amanhã e depois. E no quinto dia de manhã chegaremos na Jordânia. São quatro dias, cinco noites de navegação. E o navio está aqui a pita. Porque o tempo está fechado, eles têm um barco conduzindo o navio, né? Um barco guia. E pessoas... Um barquinho, pessoas da região... Algumas barquinhas, devem ser pescadores. Pois, pois, canal de Suez. Trabalhadores... Os trabalhadores... É grandíssimo. E o mar lá embaixo, o canal, a água do canal, ó. Ok, ok. Eu estava mostrando o lado direito do canal, aqui o lado esquerdo do canal. Tem uma barcadura de balsa ali. Tem um barco guia. Tem um barquinho. Parquinhos... Aqui vamos adiante. Daquiapita Como vê, tempo fechado Tempo fechado Seria muito bom se tivesse Um dia claro A água é limpa Se vê pelas bordas do canal Que a água é limpa Não é uma água poluída Água limpa Pois é, estamos aqui em sentido Jordânia Vindo de Jerusalém E daqui nós vamos até chegar Em Dubai Chegamos em Dubai Só dia 22 Dia 22 de manhã Chegaremos em Dubai Já tem bastante trecho ainda Eu não recordo assim o nome dos Eu sei que daqui a gente vai pra Jordânia Salalar Não sei assim Aqui estamos aqui No canal de Suez Aqui o navio Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente como sempre Cidade Mais de 8 mil pessoas Nesse navio Contando com tripulação É muita gente De forma que Vamos lá Mais um trechinho Desse lado da cidade Tempo fechado Tempo fechado Tempo fechado Nossa fatica de Tenpo fechado